Margarida Agora que eu fiquei grão Ela me amadou Ai, ai, ai Margarida, meu amor Eu quero ir pro samba Mas, por favor, se você for Ai, ai, ai Margarida, meu amor Eu quero ir pro samba Mas, por favor, se você for Eita, filhinho Ah, se eu pudesse voltar Ser miúdinho outra vez Quando eu era bem miúdinho Mais ou menos Um ano e meio Um dia chegou o loto de moça Lá em casa e disseram Dona Santana, nós viemos aqui Pra conhecer o Zé E dizer que ela é bonitinha E os olhos verdes É muito mais bonito do que o negozaga Quando eu escutei a voz das moças Fiquei com a urinha pegando Eu disse, tomara que elas vêm Tomara que elas vejam Ai, a velha disse Ai, minha filha Tá ali deitada na rede Coitada Nem tive tempo de ver ali da hoje Ai, elas chegaram e disseram Ai, ela aqui E tiraram da rede A primeira disse assim Vem cá, meu filhinho Vem cá, o cheiro E fez E eu achei E foi bom Aí, a segunda Diz E eu achei E foi bom Quando eu era pequenino Margarida me amou Agora que eu fiquei grande Ela me abandonou Quando eu era pequenino Margarida me amou Agora que eu fiquei grande Ela me abandonou Ai, ai, ai Margarida, meu amor Eu quero ir pro Sambal Mas só vou se você for Ai, ai, ai Margarida, meu amor Eu quero ir pro Sambal Mas só vou se você for Ai, ai, ai Margarida, meu amor Eu quero ir pro Sambal Mas só vou se você for